O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta sexta-feira, 30 de agosto. Faetec está com inscrições abertas para cadastro de reserva. É só até amanhã a exposição Marias, nome feminino mais popular do país no Centro Cultural de Teresópolis. Obras na Casa França Brasil vão garantir melhorias para o público. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia Alerj, CPI dos Planos de Saúde das Pessoas com Deficiência vai enviar um ofício para o Tribunal de Justiça do Rio solicitando informações sobre os processos judiciais movidos contra as seguradoras. Em reunião na Alerj, os parlamentares voltaram a receber familiares de pessoas autistas e com deficiência que tiveram os planos de saúde cancelados de forma unilateral por parte das operadoras. Muitas conseguiram na Justiça que os contratos fossem reativados, mas as decisões judiciais não estão sendo cumpridas pelas empresas. Regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é responsável por regular o setor no Brasil, também estariam sendo desrespeitadas. As operadoras alegam prejuízo com esses contratos, mas dados da própria ANS apontam um lucro líquido de 3,3 bilhões de reais das empresas de planos de saúde apenas no primeiro trimestre de 2024. No momento, a gente chama que ela desregula o setor. Há um ponto que ela deveria fazer uma multa em relação a esses descumprimentos, esses cancelamentos em massas, negativa de atendimento e negativa de medicamento. Deveria haver uma multa para que a operadora de planos de saúde não fizesse, mas isso, pelo contrário, ela não faz. E aí eu trouxe, inclusive, números, são 1,8. Multou muito pouco as operadoras de planos de saúde. E a operadora de planos de saúde precisa ser multada para que ela consiga cumprir todas as determinações da própria ANS. A Comissão Parlamentar de Inquérito quer ajuda do Poder Judiciário para resolver o impasse e solicitou um levantamento do Tribunal de Justiça do Rio sobre os processos em andamento movidos contra as operadoras. Os parlamentares esperam resposta no prazo de sete dias úteis a partir do recebimento do documento. Isso causa um desalento porque a própria mãe, ela judicializa o processo, porque tem direito, ganha na justiça e o plano simplesmente não cumpre. Então a gente precisa ter uma solução para isso, né? A gente precisa ter, e é isso que a gente está buscando agora com a CPI, é buscar com o Tribunal de Justiça algo mais potente, mais forte, punitivo, de fato. A gente quer instruir, a gente não quer punir pela... não quer a punição pela punição, não é nada disso. Agora, também não dá para ficar do lado esperando que as coisas aconteçam e achar que está certo uma decisão judicial não ser cumprida. Vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. A Fundação de Apoio à Escola Técnica FAETEC está com inscrições abertas para 210 vagas destinadas ao cadastro de reserva para cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. São oferecidos cinco cursos, Logística, Administração, Informática, Informática para a Internet e Jogos Digitais. Para realizar a inscrição, o candidato deve estar matriculado e cursando o segundo ou terceiro ano do Ensino Médio. Os candidatos serão convocados de acordo com a disponibilidade de vagas remanescentes em cada curso e unidade. As inscrições devem ser feitas pelo site até o dia 9 de setembro. A Casa França Brasil está com novidades que vão tornar ainda mais agradável a visitação do público às exposições do espaço. O histórico Centro Cultural do Centro do Rio acaba de firmar um termo de cooperação técnica com o Senac para a retomada das atividades de seu bistrô. A parceria com o Senac vai garantir opções variadas no cardápio a preços acessíveis. Outra boa notícia é a reforma do sistema de refrigeração, através de verbas da Política Nacional Aldir Blanc. Com investimento de R$ 1,7 milhão, a expectativa da conclusão das obras de adequação do bistrô e da troca do sistema de refrigeração é de até o fim do ano. O nome feminino mais popular do Brasil está sendo celebrado por sua influência cultural nas artes visuais e música. A exposição Marias, na Casa de Memória Arthur Dalmasso, em Teresópolis, exibe uma série de ilustrações criadas pela artista Isabela Sultani, que retratam as marias icônicas da cultura nacional. Há também uma sala imersiva, com animações de canções que mencionam o nome. Um dos destaques é a música inédita Maria, composta por Vitor Pirralho, interpretada por Neymato Grosso. Sábado é o último dia da exposição, com visitas das 10 da manhã às 5 da tarde. E a entrada é gratuita. O Instituto Tamo Junto Rocinha inicia na próxima semana uma campanha de arrecadação de livros infantis e brinquedos para distribuir no Dia das Crianças. Vamos saber os detalhes dessa campanha com o repórter Paulo Vitor Viviani. Bom dia, PV! Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Que iniciativa bacana, né, Vicente? Do próximo dia 2 de setembro até o dia 31 de outubro, o Instituto Tamo Junto Rocinha, em parceria com o Shopping Fashion Mall, ali em São Conrado, bem pertinho da maior favela da América Latina, vai começar, vai promover essa campanha de arrecadação de livros e brinquedos com o objetivo aí de transformar o Dia das Crianças em ainda mais feliz, né? Hoje a gente vai conversar com a fundadora do Instituto Tamo Junto Rocinha, a Selminha Soares. Selminha, conta um pouquinho... Selmita, perdão, Selmita Soares. Conta um pouquinho pra gente sobre essa iniciativa do Instituto, transformar o Dia das Crianças ainda mais feliz com essa arrecadação de livros e também de brinquedos. Bom dia. Bom dia. Então, essa iniciativa é muito legal porque a gente, lá na comunidade, as crianças são muito carentes e essa parceria lá junto ao Fashion Mall, que fizemos sempre campanhas de doação de roupa, época de páscoa, brinquedos, e essa iniciativa de livros e brinquedos vai ser maravilhoso, que também vai incentivar a leitura para as nossas crianças. E Selmita, são 10 anos de trabalho aí e diversas outras campanhas também, como a campanha de vacinação, produções de audiovisual para os profissionais que trabalham lá, tem também campanha de sustentabilidade, conservação e preservação do meio ambiente. Como é que vocês fazem para trabalhar com essas temáticas que envolvem toda a sociedade, não somente o Instituto? Então, nós fazemos esse trabalho dentro da comunidade, com a sustentabilidade, que a gente faz, aproveita o óleo, o óleo velho, fazemos sabão, fazemos vela, ensinamos as nossas crianças, ensinamos os pais das crianças também, que é um caso de empregabilidade, que aí gera renda para a própria casa usando o óleo usado. E a parte audiovisual é para as crianças lá também, os adolescentes, aprenderem a fazer a prática de filmagem, fotografia e também gera emprego, o mundo de obra, para no futuro eles fazerem esse trabalho. E conta um pouquinho mais sobre esse trabalho que o Instituto realiza, são quantas pessoas atendidas lá, gera também emprego para a comunidade, né? Sim, gera emprego porque a gente passa essa parte dos cursos que a gente faz lá, sobre o audiovisual e sobre o caso da sustentabilidade, que a gente tem uma oficina que produz todo esse material e ensina essa galera toda a empreender. E, Seu Mita, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Instituto Tamo Junto Rocinha, como é que pode fazer? Quem queira contribuir também com alguma ajuda, como é que faz? Então, entra nas redes, ETM, Jota Rocinha, tudo junto, vai estar lá todo o trabalho para conhecer e a gente vai receber vocês com o maior carinho com essas doações. Toda ajuda é sempre bem-vinda, né, Seu Mita? Muito obrigado pela participação. Iniciativa muito bacana do Instituto Tamo Junto. Então, vale a pena a gente conferir, vale a pena a gente contribuir com essa belíssima iniciativa. Volto com você no estúdio, Vicente. Muito bacana aí o trabalho do Tamo Junto, né? E vamos ajudar e contribuir com o Instituto, né? Obrigado aí, PV, bom fim de semana para você. Teatro adulto e infantil no Rio, mostras de cinema no CCBB e uma apresentação do ator Silveiro Pereira cantando Belchior em Macaé. Tudo isso você assiste agora na nossa Agenda Cultural. Está começando mais uma Agenda Cultural da TV Alerte. Abrimos essa edição com o musical Se Essa Lua Fosse Minha, apresentado por atores e atrizes da escola Encena Casa de Artes, que está em cartaz neste final de semana no Teatro Fashion Mall. A emocionante história se desenrola na terra fictícia de Porto Leste. Uma ilha dividida entre dois povos rivais com diferentes crenças e culturas. Uma linha é traçada no chão para evitar o conflito. Mas quem poderá fazer o coração respeitar essa fronteira? Eu já disse que eu não quero Vocês não têm o direito de mandar O meu coração A partir de uma história de amor entre famílias rivais, o musical relembra lendas, cantigas e brincadeiras do folclore brasileiro, resgatando e ressignificando nossas tradições. Você confere o espetáculo no sábado, às 4 horas da tarde e também às 8 horas da noite. E no domingo, às 7 da noite. Só a minha liberdade para tomar champanhe todo dia outra vez. Abaixa esse tom e para de reclamar. Ícone do cinema brasileiro, Jean-Claude Bernadet, ganha retrospectiva inédita sobre sua obra no Centro Cultural Banco do Brasil. Crítico, roteirista, diretor, montador, ator, professor, escritor e pensador, Bernadet completou 88 anos no dia 2 de agosto e para comemorar a data, recebe como homenagem a Mostra Bernadet e o cinema. Agora que eu ganhei o concurso, eu vou mesmo para Miami. Agora posso ir com você. Eu não te convidei. Em cartaz, no CCBB, o evento apresenta 20 filmes roteirizados, dirigidos ou com atuação do cineasta. Você pode conferir a Mostra até o dia 22 de setembro, com exibições de quarta a domingo. Além dos filmes, a programação contará com um debate com a presença de Jean-Claude Bernadet no dia 5 de setembro, quinta-feira, às 6 horas da tarde, com tradução para Libras. A entrada é gratuita. Com projeto itinerante, o ator Silvério Pereira leva ao palco canções do seu conterrâneo, o emblemático cantor e compositor cearense Belchior. No palco, o multiartista reinterpreta as composições de Belchior, homenageando e difundindo o repertório de um dos mais relevantes compositores do Nordeste, que deixou um vasto legado para a música popular brasileira. O roteiro do show reúne aproximadamente 18 canções conhecidas do grande público, com hits que provém momentos divertidos, emocionantes e introspectivos como Sujeito de Sorte, Como Nossos Pais, Medo de Avião, Apalo Seco, Paralelas e muito mais. A apresentação acontece nesta sexta, às 8 horas da noite, no teatro Firjan Sési Macaé. E para as crianças, tem a apresentação do Circo Duxi, um espetáculo teco-teco, soluções aéreas e terrenas nos municípios de Itaperuna e Campos. A peça conta a história de uma singular empresa gerenciada por dois palhaços distintos, um sábio arquivista e um desastrado empregador. A medida que suas trajetórias se cruzam no ambiente de trabalho, revelam uma relação de aprendizado mútuo que vai além do tempo. O espetáculo combina elementos do teatro e circo com números de acrobacias, malabarismos e pantomima. Teco-teco, soluções aéreas e terrenas se apresentam na sexta, dia 30, às 4 horas da tarde, no teatro Firjan Sési e Itaperuna. E no sábado, dia 31, no teatro Firjan Sési e Campos, às 4 horas da tarde também. Juvenal, Pita e o Velocípide. Este é o nome da peça infantil que está em cartaz no teatro Ecovilla Rehep, no Jardim Botânico. Juvenal tinha 5 anos de idade e adorava brincar com seu Velocípide. Um dia, descansando embaixo de um cajueiro, ele conheceu uma menina chamada Pita. Eles se tornam amigos inseparáveis e viveram grandes aventuras à borda de um Velocípide construído pelo tio do menino. No monólogo, o ator Eduardo Almeida empresta as próprias lembranças da infância para contar a história do menino Juvenal. Vai, Juvenal! Marca esse voo pra gente! Juvenal era o maior artilheiro de todos os tempos. Juvenal, Pita e o Velocípide ficam em cartaz de 31 de agosto a 8 de setembro, sábados e domingos, às 11 horas da manhã. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, nós temos aí Japeri com sol, 20 graus nesse momento, Magé também com sol, 19 graus, Sumidouro com sol, 17 graus, e Trajano de Moraes também com sol, e com 15 graus, bastante frio. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí da Baía de Guanabara, bastante névoa, Ponte Riniterói com movimento, e nesse momento faz 20 graus, a máxima prevista para hoje é de 30 graus. Para o fim de semana, a previsão é de sol, e temperatura oscilando entre 15 e 33 graus. Bom dia, Rodrigo, aí, pelas suas imagens. Obrigado pelas imagens hoje aí da Baía de Guanabara ao vivo. O Bom Dia Alerja termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerja, arrobaalerja.rj.gov.br. Um ótimo final de semana para você, e até segunda-feira. O Bom Dia Alerja